Está no ar mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência, nesse dia que o Senhor fez, nesse dia que o Senhor abençoou. Quero já deixar aqui um versículo da Bíblia Sagrada pra você, no início desse programa de Romanos 13, verso 10, que diz assim, ó, Pronto, está aí, ó, o princípio do reino de Deus, o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, lembrando que Deus quer ser amado no próximo, porque não tem como você amar a Deus que você não vê, se você não ama o seu próximo que você vê, então, e a recíproca não é verdadeira, se você diz que ama a Deus, se não ama o próximo, você não ama a Deus, mas se você ama o próximo, você ama a Deus. Fica aí essa palavra inicial no preâmbulo, no prólogo, no início desse programa Antenados na Geral. Muito bem, vamos então falar hoje sobre a morte de Cristo, se a morte é o fim, o papo vai ser muito bom, muito bacana, muito interessante. Será que Jesus precisava morrer? E se ele não morresse, qual seria a situação do planeta, da existência humana? Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é teólogo e filósofo, meu amigo, Armando Ribeiro, bem-vindo Antenados na Geral. Tudo bem, papo? Boa tarde a todos que estão aí do outro lado da telinha. Estou muito feliz de estar cercado de gente muito boa. A gente vai estar batendo um papo bastante interessante. Ele também, que é coach, escritor e teólogo pós-graduado em ciência da religião, Márcio Fiorini, bem-vindo Antenados na Geral. Só faltou dizer meu amigo, né? Meu amigo Márcio Fiorini, e agora quase casado. Quase casado. Dezembro, estou casando. Rebeca, me espera. Olha aí. Na verdade, tem o recém-casado aqui, que é o Rafael. Rafael, Deus te abençoe, parabéns. Sebe a sanção, mano. Gente, na verdade, publicamente, o livro é para devolver emprestado, tá? Registrou, cara. Tenho até agora registrado. Vai ser muito bom falar com vocês, participar desse debate, junto com meu amigo Armando, Rafael, e esse grande rapaz aqui, que vai nos ensinar muito também. Maravilha. Quero apresentar ele também, que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo, Antenado na Geral. Recém-casado, né? Ainda está em lua de mel. Só faltou o Gil de Teiro, né? Não, eu vou botar a minha graduação também ali no texto. Black Belt. Algumas. E recém-casado é uma graduação que vai ser a de eterno, né? Muito bom estar aqui. Espero muito em Cristo poder aprender com os irmãos, é um bate-papo gostoso e falar sobre algo que parece que ninguém quer falar mais, né? Sobre a morte, né? A certeza que nós temos quando nós temos, a certeza que temos enquanto aqui nessa terra, mas todo mundo tem aquele medinho da tal da morte, né? E ele também que vai participar aqui do programa de hoje, que é pastor bacharel em teologia pela Faculdade Metodista de São Paulo, é professor de Bíblia no Informe Instituto Metodista de Formação Missionária e na Agência Malta, Herbert Nogueira. Bem-vindo mais uma vez, Antenados na Geral. Eu agradeço mais uma vez o convite, espero tentar falar sobre esse tema tão difícil. Vamos lá então. A morte não é o término da existência humana. Realmente, porque até mesmo o cadáver, ao desfazer-se, libera milhões de formas minúsculas que vão gerar outras maneiras de existir. Você não acredita? Tem todo o direito, claro. Mas e se for verdadeiro? O que fazer então para garantirmos o viver para sempre? E o que é melhor com Cristo adorando a Deus após a morte? Uma vez que encarnarmos não mais como um fim, e sim como o início de uma nova vida, a vida eterna. Me emboli ali um pouco porque um texto era outro, mas tudo bem. Vamos lá então, amigos, vamos falar um pouquinho sobre a morte. Primeiro, eu queria entrar num assunto que eu acho que vale a pena, que a gente falou aqui nos bastidores. Se Jesus não tivesse morrido, pastor Armando, qual seria o problema da humanidade hoje? Primeiro que se Jesus não tivesse cumprido o papel dele como Messias e Salvador, não teria, anularia todas as teologias, todos os pensamentos teológicos, alguns inclusive filosóficos, acerca da pessoa dele. Então você poderia colocar no lixo a patrística, você colocaria a escolástica de lado, a reforma seria colocada também para fora, você perderia gênios como Tomás de Aquino, como Agostinho, você não precisaria mais pensar na teologia da esperança com Júlio Múltiplo, você não ia ter mais como fazer qualquer tipo de construção acerca de alguém que simplesmente não existiu. O que faz Jesus Cristo existir, claro, entendo de uma forma, é uma metáfora, mas o que faz Jesus Cristo existir é o seu morrer e ressuscitar. Se ele tivesse vivido aqui e morrido, mas fosse apenas um grande pensador, apenas um expoente social da época, apenas alguém que influenciasse a sua sociedade, talvez nós fôssemos um desmembramento do judaísmo, se é que seríamos. Se é que seríamos. Uma outra questão que eu estava conversando é a questão da abordagem da psicologia social, por exemplo. A pessoa de Jesus Cristo, isso é comprovado, não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas a religião, como num todo, ela é um limitador de algumas ações humanas, algumas religiões, tem outras que hoje, inclusive, incentivam fazer justamente aquilo que não deveria ser feito. Mas, quando você vai tomar alguma atitude no meio social, passa por você alguns padrões de avaliação, dentre eles estão a família, o conceito da própria igreja e Deus. Para nós, cristãos, para mim, eu só entendo Deus a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave hermenêutica para mim. Se eu não tenho Jesus Cristo, eu não saberia exercer a minha relação com essa divindade. E se Jesus não tem a morte e não tem a ressurreição, todo esse pensamento estrutural, que, como foi falado pelo nosso amigo Armando, não existiria, nós não estaríamos aqui, nós não estaríamos falando disso, não existiria cristianismo, existiria uma farsa, e nós seguiríamos um tolo, que falou sobre aquilo que ele não viveu e que não fez. Então, eu não sigo um tolo, eu sigo aquele que realmente experimentou da morte para nos trazer a vida com a ressurreição. Ou então, se ele não tivesse vindo, morrido e ressuscitado, a gente estaria até hoje naquela expectativa de que um dia ele viria, assim como... Ou não. Não, não existiria essa expectativa dele. Nós seríamos, como ele disse, talvez um segmento anexo ao judaísmo, se nós crescemos em Deus, para a espera de um Messias. Porque Isaías, 600 anos antes de Cristo, ele profetizou, né, que viria o sofrimento de Cristo, a morte. Então, a gente seria, basicamente, o que o Armando falou, né? Não só Isaías, mas em Gênesis já está falando que virá o Redentor, o Proto-Evangelho. Gênesis 3, 15. Exatamente. Então, na verdade, essa chance é nula dele ter negado a cruz. E existem ainda que empregue que ele teria uma chance de dizer não. O que realmente é uma hipótese que não existe a menor chance. A Bíblia seria inválida, a nossa fé seria fundamentada em uma mentira. Então, a base antes da criação e da fundação do mundo, já foi feito o plano perfeito de Deus. Sim, Deus já sabíamos, já sabia que nós iríamos ser decadentes, que necessitaria que ele enviasse seu Filho amado para poder nos salvar, o Redentor. Então, essa chance não existe. Antes mesmo do mundo ser criado, o plano perfeito por Deus já foi consumado. Ele não teria essa chance de dizer não, entendeu? Ensinamentos existem para todos nós em relação à oração dele no Getsemane. Agora, essa chance não existe. Isso para nós que pensamos com a ótica das Escrituras, mas para quem está do lado de fora. Essa história, porque tem alguns sociólogos e filósofos que acham que Jesus nem mesmo existiu. É tudo uma fábula. Tem o contrário. Agora, se os colegas puderem lembrar o nome, e eu não lembrando, eu coloco no final. Existe um filósofo, um yugoslavo, se não estou enganado, que ele é cristão e ateu. Ele não crê na existência de Deus, mas ele crê que o modo de vida e exemplo de Cristo vale a pena para se viver. Agora me fugiu o nome dele. Esse termo ficou estranho, porque ele ser cristão, ele crê que Jesus, Cristo, é o Messias. Ele não tem a percepção em Cristo, como uma divindade. Ele vê em Cristo um modo de vida exemplar para que se ele relativiza a Jesus, a um Buda da vida. Sim, sim. Ele não traz a Jesus a divindade que ele tem. Herbert. Então, eu acho que quando se trata da morte de Cristo, a gente tem que pensar que toda a construção sobre o fato de que Jesus é o cordeiro imolado antes da fundação do mundo, e todas essas coisas são construções posteriores, né? E é interessante que os primeiros textos do Novo Testamento, eles começam com a base sólida sobre o anúncio da morte e da ressurreição de Cristo. E se você tira a morte de Jesus Cristo, a gente tem uma parte da revelação do que a gente chama de Antigo Testamento, né? Que ela não seria completa no sentido de que a revelação seria insuficiente. Porque é o que o livro de Hebreus abre dizendo, que Deus, havendo falado pelos profetas, agora nos fala através do Filho. Então, sem esse suprassumo da revelação, toda a escritura, o texto sagrado, ficaria relativizado a uma religião, como já disseram aqui, a uma religião judaica, a uma religião, vamos dizer assim, um gueto dentro dessa revelação. Eu creio particularmente que Deus se revela também de outras formas, como Ele se revelou em outros povos, em outras religiões. Se a gente não tivesse o Cristo, essas outras revelações talvez teriam tanta força como o próprio judaísmo. Mas pelo fato de a gente ter o Cristo, a gente sabe o seguinte, que Deus caminha por aqui e não por aqui. Apesar de Ele ter se revelado de outros modos, em outras épocas e até em outras religiões. E como é que ficaria a história da humanidade se não houvesse Jesus? Era todo mundo para o inferno. Vamos pensar na questão espiritual e na questão também sociológica. Assim, a vinda de Jesus, vamos dizer que Ele não seja o Salvador. A vinda de Jesus trouxe um bem para a humanidade. A humanidade é menos pior com a vinda de Cristo. A humanidade, Jesus trouxe uma qualidade moral para a humanidade. Vamos pensar nesses dois aspectos. Eu acho que seria muito egoísta dizer que só existiria salvação da forma que é, da forma que Deus enxerga o ser humano após Jesus. Porque Deus, Ele sempre foi Deus. Ele sempre enxergou o ser humano da maneira que Ele enxerga hoje. Ele não muda. Então, a salvação não pode ser dividida entre dois tempos. Jesus mudou a forma como se salvava. Porque havia salvação antes. Então, é lógico que hoje nós filtramos isso através do que nós fazemos ao aceitar Cristo. E aceitar Cristo é viver de acordo com Ele. É andar como Ele. Não é somente levantar a mão e dizer, eu aceito a Jesus. E existiam aqueles que andavam como Cristo antes de Cristo. Porque o bem, Ele sempre existiu. Nunca foi a prevalência do mal preponderante para destruir o bem. Havia salvação antes. Então, nós teríamos hoje a perda desse exemplo maior de ser humano. Essa relevância que Ele nos traz de exemplo é que nos faz também entender como podemos caminhar bem com Deus. Essa questão que você colocou, Pablo, me lembra muito, me remete muito ao pensamento do Telhado de Chardin, por exemplo. O Telhado de Chardin era uma pessoa que tentava encontrar Jesus Cristo nas mais diversas plataformas sociais de pensamento. Que era o ser crítico. A gente tem sempre que imaginar um pouco sobre o impacto da morte, por exemplo, e o impacto, inclusive, da própria morte da igreja e da própria morte de Deus, dentro do processo da teologia da morte de Deus, que se dá principalmente a partir, depois, das duas grandes guerras. Porque o que se tinha no tempo moderno de uma igreja, inclusive na ambição missionária, de uma igreja que seria unificada no mundo todo e que haveria uma certa geração de paz através do Evangelho, ela é questionada nas guerras entre países cristãos, por exemplo. Então, você tem pessoas que vão ter que refazer, rever, remeter-se de novo à teologia, alguns baseados mais à reforma, mais sob uma configuração mais ortodoxa, como Calbarte, outros com uma visão menos ortodoxa, como o próprio Telhado de Chardin na Igreja Católica, mas o Yuga Múltima na Teologia da Esperança, porque uma das grandes questões que Levinas vai fazer no meio da guerra é assim, como é que a gente vai recuperar a esperança? Como é que a gente vai recuperar a esperança se foram cristãos que se mataram? Como é que a gente vai recuperar a esperança depois de uma bomba atômica? Então, aí é um papel muito interessante da teologia, em estar tentando sempre recuperar aquilo que está no Evangelho, e trazer isso de forma muito autêntica para os dias de hoje. Agora, como é que você vai recuperar teologicamente algo no Evangelho, se o Evangelho é as boas novas a partir de Jesus Cristo? Então, eu entendo que, se Jesus Cristo não tivesse cumprido o seu papel ministerial, inclusive o próprio Evangelho estaria em xeque, e tenho alguma dúvida se nós teríamos o Evangelho propriamente dito. Eu acredito que não, porque os próprios apóstolos, os que escreveram acerca dele, não teriam a motivação, porque sabiam deles, do próprio Cristo, que ele ressuscitaria. Então, haveria ali uma frustração muito grande, e eles se dispersariam, e não teriam mais motivação para continuar a caminhar. A ressurreição de Cristo foi o maior motivador da igreja continuar. Ah, se não existe a ressurreição, em vão, a nossa fé, a palavra do Senhor já diz isso. Então, invalidaria todo o parâmetro que nós teríamos em relação a Jesus Cristo. Como o pastor muito bem colocou, o que os profetas haviam anunciado, não se cumpririam de forma deturpada. Logo, invalidaria todo o Antigo Testamento. Então, toda a referência que nós temos do nosso Salvador, que é real, seria inválida. Muito bem, esse primeiro bloco foi para a conta. Vamos para um break, um rápido intervalo. Você que está aí comigo, ligadinho, gostando, aprendendo, anotando tudo, não sai daí, que antenados, volta já, já! Tchau, tchau, tchau! Sugere um tema para que possamos abordar aqui, nós queremos alcançar o mundo, alcançar o Brasil, através desse programa que exalta a palavra de Deus. Lembrando que temos um canal no YouTube, onde você pode participar também, compartilhando, dando joinha, comentando. Esse programa vai para lá, temos uma página no Facebook, estamos no Instagram, no Twitter, em todas as mídias sociais, para pregar o Evangelho para todo o homem, para o homem todo, para todo o planeta Terra, chegando aí, né? Nos confins da Terra, se Deus permitir. Vamos lá, pastores, antes de entrar aqui numa perguntinha, baseado também no que a gente falou no bloco passado, será que a teoria da conspiração, acho que é o Zeitgeist, já ouviu falar um Zeitgeist? Zeitgeist. Zeitgeist, que é um termo alemão, né? Que dizem que Jesus, na verdade, é a somatização de muitos profetas, até personagens mitológicos que se convergiram em alguns cumprimentos em Jesus. Será que essa força da teoria da conspiração pode atrapalhar a nossa fé, atrapalhar o Evangelho? O pensamento que ele tem da construção que tínhamos de seres mitológicos, que o homem construiu e centralizou em Jesus, é natural, porque o homem nasceu sentindo esse desejo da adoração, porque toda criação clama a Deus, clama ao seu Senhor. Então, a construção de Jesus não veio de uma mitologia que o homem criou, mas o homem sabia que tinha algum norte que precisava apontar, e apontava para onde ele achava. Alguns apontavam para a lua, para a sol, para a terra, para a mar, para as figuras mitológicas, enfim. Quando vem Jesus, nós todos, nós nos direcionamos a ele, quer queira, quer não. Então, ele desmistifica isso. O cristianismo derrubou a mitologia grega. É porque disseram que alguns personagens mitológicos, Mitra, Horus, Horus que ressuscitou o terceiro dia, Mas a temática de Horus é completamente... Isso não... Eu ouvi as pessoas falando sobre isso. Não tem nada a ver. Horus não foi parido por uma mulher, ele foi parido por uma deusa. Existem outras questões completamente diferentes dentro da cosmogonia egípcia. O que existe é fato, e que não está inserido a Jesus Cristo, mas sim no Gênesis, são programações similares acerca da criação da Terra. Os fenícios pensam assim... Nini vi como sendo Eva. É, são todos os personagens do Antigo Testamento. Mas que é uma cultura local, e que não depõe contra a existência de Cristo ou a mesma de Deus. Porque, na verdade, na minha perspectiva, são vozes ainda desafinadas da realidade que existiu, que foi a criação do mundo através das mãos de Deus. Então, você tem uma cultura local, e se você olhar de cima para baixo o mapa muito, você vai ver que o pessoal está muito pertinho ali na academia de países ali de impérios. Então, existe muito também uma certa provocação à fé cristã através de elementos que são nulos neles mesmos. E são facilmente combatidos. Maravilha! E aqui, pastores, se Jesus não tivesse morrido, quem nos daria acesso ao céu? Acho que a gente já respondeu no primeiro bloco. É, é, não teria acesso ao céu. Não, não, acesse ao céu, não, não, veja bem, veja bem, veja bem. Nós teríamos porque já tínhamos antes. Mas não existe essa possibilidade. Essa chance é nula, né? É nula. É nula para a gente, mas vamos dizer, vamos especular aqui, vamos criar uma... Confabular, né? Vamos confabular. Eu penso assim, o seguinte, que você olha para o Antigo Testamento, a ideia de salvação, como é construída no Novo Testamento, não existia. A palavra recede, né, ou recede, que é o que podemos chamar de graça, um ato salvador, você vê claramente que os textos que aparecem sobre o pós-morte sempre apontam para o Sheol. Essa ideia de uma salvação futura, uma salvação escatológica, não está construída no Antigo Testamento, está construída no Novo Testamento, especialmente a partir das cartas paulinas. Porque você vê alguns textos do Evangelho de João e de Marcos, uma escatologia realizada, que a gente chama. Jesus diz, olha, vocês não passarão dessa vida para outra, sem antes que vejam o Reino de Deus. Só que aí começa a gerar uma confusão, porque isso não acontece na vida daqueles primeiros homens. Então, basicamente, são os apontamentos de Paulo dizendo, olha, vai ser no abrir e no fechar de olhos, naquelas cartas de Tessalonicenses, de Timóteo. Mas no Antigo Testamento, essa ideia, como nós temos hoje, de salvação, essa ideia de que a gente vai habitar no Reino de Deus, que está fora, isso não existe. A concepção judaica de Reino de Deus, dessa ideia de salvação, ela acontece aqui na Terra. Inclusive, é muito estranho quando algumas pessoas pegam o livro de Isaías, do profeta Isaías, e trabalham a partir de Isaías como sendo uma construção do Reino de Deus que aparece só no Novo Testamento. Porque a construção de Isaías é um Reino de Deus judaico, é uma construção de um Reino de Deus que é aqui na Terra. Tanto que Isaías diz que, nesse Reino, as pessoas vão trabalhar, vão construir casa, vão plantar vinhas. Porque essa ideia, assim, quando você fala da morte de Cristo, a morte de Cristo inaugura um novo tempo na história. Inaugura até uma nova concepção da própria história. De existência. De existência do próprio humano. Porque é a partir de Cristo que a gente vai ganhar a dimensão de que existe um Reino que está para além. Aquela joguinha básica do já e do ainda não. Então, no Antigo Testamento, você não tem um ainda não. O Reino de Deus se constrói aqui e agora. No Novo Testamento, o que ele se constrói é ali e além. Então, quando a gente fala de salvação, falar que já existia salvação no Antigo Testamento, a salvação construída no Antigo Testamento, ela é completamente diferente da salvação do Novo Testamento. Aquela ideia dos testemunhos de Jeová, usando o Apocalipse, capítulo 20 ou 23, se eu não me engano, por ali. Que a Nova Jerusalém vai descer. É que até hoje, o judaísmo messiânico defende e é interessante. Basicamente, no que o Heber está falando. Então, o céu não é um tempo e espaço. O céu é um estado. A presença de Deus. A Nova Jerusalém vai descer. O que significaria a Nova Jerusalém vai descer? O texto fala até da vida eterna. Mas, na verdade, se a gente falar que a gente é eterno, a gente acaba incorrendo num grande erro. Porque, para ser eterno, a gente precisa não ter nascido. Então, a gente vai viver a eternidade, mas nós somos sempre ternos. Nós fomos criados. E, dali, a gente volta ao estado da eternidade, ou vai ao estado da eternidade, viver o tempo até o fim. E não existe fim. Não existe um limite para isso. Então, Deus, antes de tudo isso acontecer, Ele já viveu. Nós, aqui, no nosso tempo, ainda não vivemos. Então, o reino de Deus é uma questão dimensional. Nós podemos trazê-lo, Jesus fala, que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então, esse reino, ele vive-se aqui também. O Antigo Testamento, a ideia judaica fala dele aqui, e o Novo Testamento aponta para lá, tanto quanto aponta para cá. É nós trazermos essa dimensão do reino para a terra. A própria visão de céu que você tem no Antigo Testamento, a questão relacionada a anjos, a questão relacionada a uma vida após a morte, ela já está completamente impregnada pelo helenismo no Novo Testamento. Você já tem elementos, quando se fala de alma, a ideia de alma no Novo Testamento, é uma ideia já com muito, muito, muito influência do neoplatonismo. Paulo, quando ele vai trabalhar os seus evangelhos, ele se utiliza de toda uma construção cínica e também de uma construção neoplatônica. Deus vai se utilizar de todos esses movimentos culturais, movimentos filosóficos, para tentar trazer a nós a mensagem do evangelho. A grande, para mim, parece que o grande desafio nosso não é pensar na morte como algo que venha depois da vida, mas pensar na morte como uma continuidade da vida, porque nós nascemos e morremos, isso é natural. Não existe morte. E consignar isso, a morte corpórea, que eu digo, consignar a sua vida vivendo aqui uma cidadania do reino. E o que vier depois é, queiramos ou não, todos nós, teístas ou não, a questão da morte, a vida depois da morte, é uma questão de fé e esperança. O Pablo, o Armando falou aqui, ele como filósofo, ele pode até nos fazer entender melhor isso, o pensamento, a construção do pensamento de Paulo tem todas essas influências, mas você vê que quando Cristo fala de Rico e Lázaro, ele não está falando de uma parábola daquilo que vai acontecer, ele fala de uma história que era contada, não é isso? É uma história contada naquele tempo. Quando o José faz menção a isso, ele fala, inclusive, que essa história contada foi usada por ele para poder fazer um paralelo do que estava acontecendo com as pessoas naquele momento, e não do que haveria de acontecer. Aí fizeram disso uma doutrina. E a maior doutrina que se existe sobre a morte, para mim, quando Jesus fala, não é essa, da divisão, é daquela que ele diz, porque para mim, se Cristo falou, ninguém precisa falar mais, eu vou nele, a chave hemenêutica de todo o meu conhecimento da palavra é ele. E lá na cruz, o que ele diz? Hoje mesmo, então não existe esse estado de inconsciência doutrinada, existe sim, nós vamos continuar vivendo, só que numa outra dimensão, num outro corpo. Essa outra dimensão, esse outro corpo, a gente pode até falar sobre a encarnação, né? Como é que você entende? Nós não reencarnamos, mas reencarnamos. Nós teremos o corpo como Cristo tem, nós seremos como ele é, nós estaremos com ele fazendo aquilo que ele faz e vivendo como ele vive. Nós seremos parte daquilo que ele é, nós somos hoje a representação dele aqui para sermos com ele o que ele é lá. E esse lá, e aí fica, a física quântica pode nos arrebentar aqui, pode ser aqui, numa outra dimensão. A gente não sabe, porque a ideia e a concepção de céu, o céu, quando a gente vê no português, ele se torna muito limitado, porque só existe um céu. Mas quando a gente fala de céu no inglês, sky é céu, é o céu que nós vemos. Heaven é o céu que nós... O céu do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Eu acho que só tem uma questão aí, que em nenhum momento na Bíblia, a Bíblia fala que a gente vai para o céu. Exatamente, essa é a Constituição. A Bíblia fala que o lugar que a gente vai é o reino de Deus onde habita a paz e a justiça. Então, eu acho que, assim, eu acho que eu estou meio confuso aqui, calma lá. Acho que eu estou meio confuso aqui. Porque toda a construção que nós temos, pelo menos, que é muito forte aqui no Brasil, é a construção de Anselmo de Cantuária, que é a ideia de que um ser infinito deixa uma dívida infinita, e outro ser infinito paga essa dívida infinita com Deus. Que isso é um problema, é a lógica da dívida, né? Mas tudo bem. É, mas quando eu olho para o texto do Novo Testamento, aí eu acho que a gente tem que perceber as complexidades que tem nos quatro evangelhos. Porque não é uma uniformidade de pensamento entre eles. Porque você pega a primeira fase do Evangelho de João, a morte de Jesus representa uma coisa. Você pega a última fase do Evangelho de João, que é entre os anos 90 e 100, já representa outra coisa. Tanto é que o livro de Apocalipse, que é a última parte da construção do pensamento cristão, a história tem um fim. Você pega Apocalipse, capítulo 18, o anjo que aparece diz, caiu, caiu a grande Babilônia, e com ela todos os reis da Terra. O livro de Apocalipse de João mostra que a história tem um fim. E não, por exemplo, como a gente pensa em duas ou outras dimensões. Mas tudo acontece ali naquele momento. Podemos, sei lá, falar pela física quântica, a Bíblia nem pensa nisso, é até um anacronismo pensar a Bíblia a partir disso, mas que naquele momento ali, a história chega a um fim. E aí, depois desse fim, se inaugura, vamos dizer assim, o reino de Deus, onde não há choro, onde não há dor, onde não há lágrimas, tal, tal, tal. Então, assim, eu fico meio confuso, porque me parece que a Bíblia tem, diz o seguinte, que após o pecado, a história tem um fim, e depois desse fim, se inaugura um novo templo. Então, esse paz, justiça e alegria do Espírito Santo, que é a promessa do Evangelho, o reino de Deus é isso, paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Então, seria, a gente pode fazer a comparação com aquilo que Jesus falou, lá na cruz do Calvário, para o ladrão da cruz, hoje estarás comigo no paraíso. Esse paraíso é o quê? É esse reino de Deus? É um lugar? Que paraíso é esse que a gente pode interpretar quando Jesus promete após a morte. Você está falando do paraíso local, tipo sépia, etc? É o que Jesus fala ali para o ladrão da cruz. É a eternidade que Jesus propõe, tanto ali, como Ele fala que na casa do Pai há muitas moradas, como a gente também vê em Apocalipse, que a gente vai estar ceiando as bodas do Cordeiro com Deus, entendeu? O paraíso que nós cremos, que eu creio, é com Jesus, é com Deus. Ele é o paraíso, como diz Agostinho. Estar com Ele, onde o pecado não nos alcança, se viver com Ele aqui, como peregrinos dessa terra, é maravilhoso, e o pecado ainda pode nos tocar. Nós temos um corpo pecaminoso, por natureza, por essência. Imagine na eternidade com o Pai, onde o mal não pode nos tocar. É isso que devemos almejar e crer, e seguir a Jesus para esse fim. O nome, o endereço, honestamente, é o que menos importa. E na verdade, não desmerecer o tema, porque a gente está aqui para falar disso, a gente estuda para poder estar aqui dirimindo dúvidas, e às vezes aprendendo, muitas vezes aprendendo, mas as pessoas ficam se preocupando muito em querer conhecer e saber a respeito do que é, o que será, como será o reino, mas viva o reino aqui. Exato. Viva. A maior expectativa da morte é viver a vida, porque quanto mais você estiver vivendo a vida da maneira adequada, correta, reta, santa, como Jesus nos ensinou, mais a gente vai ter a certeza dessa expectativa de viver com ele. Então, a questão da morte tem muito mais a ver com a vida que a gente vive. É a preparação que nós não costumamos ter para morrer. Maravilha. Mais um bloco foi para a conta. Vamos para um break. Tem mais dois pela frente aí. Você não pode perder. A Tenados vai e volta já. Já! Já! A Tenados vai e volta já. Eu sou feliz. Antenados, a gente vai estar de volta aqui para o terceiro bloco. Sempre com muita alegria, sempre orando pela sua vida, sabendo que você é o patrimônio da Boas Novas. Eu peço para que Deus te abençoe e te guarde, para que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti, para que Ele tenha misericórdia em ti, que te dê a paz. Esse é o meu desejo para o seu coração. Lembrando que você pode mandar mensagem. Põe seu nome, põe sua igreja, põe o lugar de onde você é. Eu quero agradecer a sua vida aqui, diante desse Brasil que nos assiste. É muito importante a sua participação. Vamos lá, pastores, para mais uma perguntinha aqui. Antes de Cristo, muitas outras pessoas, em outras épocas, povos e culturas, morreram sem conhecê-lo e sem mesmo ouvir falar do Deus único. Como esses povos alcançaram a salvação de suas almas? Deixa eu falar uma coisa aqui, rapidinho. Eu não posso morrer antes de dezembro. Então, na verdade, Rebeca, eu não vou morrer, tá? E eu, outro declarado. Eu não posso morrer antes de dezembro. Eu vou casar em dezembro, Pabllo? Então, eu falei que ia fazer, né? Eu preciso saber... Você está com a cara de crente Nutella, hein? Você é crente Nutella, hein? Crente Nutella. Crente Nutella. Muito doce. Meu Deus, agora perdi até o foco aqui. Vamos lá. No meio da morte, o homem está com medo de morrer. Eu acho que isso é uma economia... Isso é uma economia divina. Eu entendo que Jesus Cristo, na sua morte, Ele livra os de trás, os da frente, os que virão, os que deixarão de vir. É uma economia divina. Eu acho que, para nós, é muito importante... Semana passada, eu estava relendo o texto do Dietrich Bonhoeffer, acerca das duas graças, né? No livro de Cipulado. E é interessante ouvir pessoas como Dietrich Bonhoeffer, que morreram a partir de um posicionamento num local completamente inóspito, apesar de estar dominado pela igreja. Os nazistas frequentavam a igreja, iam seus domingos, ouviam seus sermões. E através do seminário confessional de Bonhoeffer, Bonhoeffer se opôs a isso. E ele chega num certo momento no livro de Cipulado, logo no seu início do livro, ele fala sobre a graça barata e a graça verdadeira. Eu acho que, para nós, a importância está justamente em viver esse elemento da graça verdadeira, diante de uma graça barata, que é a graça que nos mata. Essa graça nos mata. A graça, por exemplo, que era vinculada na igreja alemã daquele tempo, onde as pessoas falavam de um Cristo de amor, mas serviam o nazismo. A mesma coisa é instaurada em todas as outras nações que se dizem cristãs, e no seu exercício cristão, não são cristãs como deveriam ser. Então, assim, essa questão com relação a... Eu, por exemplo, sou de uma linha de pensamento teológico que é a igreja. Na minha perspectiva, ela começa no Éden. Então, assim, Moisés, para mim, faz parte da igreja. Abraão faz parte da igreja. José faz parte da igreja, sem necessariamente saberem o que é isso. Porque aí entra, de novo, uma grande questão que às vezes fica essa dicotomia, essa discussão louca, através da predestinação e do livre-arbítrio. É a economia divina. A economia divina é soberana a partir do momento que ele decide o caminho que você deve andar dentro do ministério que ele deseja. Isso é uma economia divina de... Ele é soberano nesse sentido. Agora, todos os outros campos que se discutem é justamente entender exatamente uma coisa. O fundamento que me diz que Deus é soberano não é necessariamente dizer se você for salvo por ele porque ele te escolheu, ou se você é salvo porque você escolheu ele. Mas entender o seguinte, como é que o mal chegou na Terra? Como é que o mal se deu na Terra? E o mal se deu na Terra a partir de uma agência humana. concordo com todas as objeções que possam existir dos dois lados teológicos. Quando eu estou falando isso, parece que eu estou enrolando, mas não estou. Eu estou dizendo o seguinte, da mesma plataforma econômica que nós falamos do pecado humano a partir de nós, a salvação não é nossa, a salvação é divina. Sendo assim, quem lá no passado tenha ou não definido uma definição de salvação, não será uma agência dessa pessoa, e sim de Deus. Tem uma questão que eu acho interessante, que no livro de Hebreus, essa pergunta, eu acho que ela se... tem uma resposta ali que fala que aqueles homens que viveram pela fé viveram contudo sem a concretização da promessa. E a concretização da promessa é o próprio Cristo. Eles tiveram fé em Deus, que aquela fé seria no próprio Cristo. Parece que Hebreus faz isso. Só que é interessante pensar nessa pergunta, eu acho essa pergunta boa, apesar de parecer boba, porque muitas pessoas pensam isso, porque nas nossas igrejas se ensina que a gente alcança a salvação por meio de uma confissão de fé. Você vai num culto lá na frente e diz assim, eu aceito Jesus como meu Senhor salvador. Aí tu pergunta, e quem veio antes, não fez a confissão de fé, não conhecia Jesus, tá no inferno, né? Então, essa construção que me parece muito recente de que você tem que aceitar Jesus, é até engraçado, mas parece que quem crê dessa forma tem que saber responder como que as pessoas do passado, que não aceitaram a Cristo, formalmente, vão ser salvas. Agora, se a gente crê que a salvação é por meio da graça, e aí quando a gente fala que é por meio da graça, mediante a fé, aí complica, porque se é por meio da graça, mediante a fé, então onde está a confissão? E aí as pessoas... Onde há essa necessidade? As pessoas usam a confissão como uma muleta para dizer, tô salvo, acabou, e não é a tua fé desenvolvida no dia a dia que vai fazer a tua salvação. Então pode ser que tenha gente que, como o pastor Armando falou aqui, vai ser salvo sem saber que foi. Quando chegar... Eu acredito que ninguém vai para o céu sem querer ou para o inferno inocente. Não é assim que funciona, não é assim que a gente vê, assim, ué, o que eu estou fazendo aqui? É claro que a natureza, a natureza revela o Criador. Eles tinham quem adorar, sabiam sobre Deus, porque a natureza revela a Deus. Entendeu? Mas eu vou te falar, isso vai ficar em cargo ao nosso Senhor. Não vai ser um mérito meu falar quem vai e quem não vai ser salvo. Às vezes a gente não pode enclausurar a salvação. Exatamente. Há uma limitação. Sim, e me perguntam a gente, por exemplo... Eu não aceito isso nunca, dizer que nós somos os detentores da salvação, como a gente ouve em 99% das igrejas. Vamos ter muitas surpresas no céu. Isso eu não tenho a menor dúvida. Às vezes me perguntam, Mahatma Gandhi vai para o céu? Às vezes eu brinco com a pessoa, vou te fazer uma contra-pergunta. Martin Luther King vai? Não, Martin Luther King vai. Pois é, Martin Luther King foi amplamente influenciado pelo pensamento de Mahatma Gandhi. Escreveu sobre ele várias vezes. São questões que a gente... É a mania nossa de querer ser o tiqueteiro do céu. Sabe aquela coisa do porteiro do céu? Você entra, você não entra. Se você não estiver na igreja, você não é salvo. Você nem passa perto, pode descer o elevador. Não dá certo isso. É a quarta pessoa da trindade. Eu lembrei até da história do Wesley, do Whitefield, que eram muitos amigos, que perguntaram, que depois se dividiram ali num certo período, aí perguntaram para o Whitefield, um discípulo sobre essa história, que perguntaram, e vem cá agora, vocês separaram, você vai encontrar o Wesley no céu? Não. Já esperando aquela sarcástica, aquela pergunta sarcástica, aí diz que o Whitefield olhou e falou, não, não vou encontrar. Aí deve ter dado aquela alegria no coração do discípulo dele. Ele disse, é, não vou encontrar, porque ele vai estar tão perto de Deus, que eu não vou nem conseguir enxergá-lo. Às vezes que o povo quer ter essa mania de querer saber quem vai e quem não vai, que é um problema que não é nosso. Isso não cabe a nós. Naturalmente o homem quer criar um modelo que tem o seu entendimento. O homem quer ter o controle. Natural, ele quer ter o controle. Ele não consegue entregar o controle. Entendeu? Então a gente quer criar um modelo, que se eu seguir tecnicamente isso aqui, eu serei justificado por mim próprio. E aí acaba perdendo o foco. Eu confesso que eu já pensei o seguinte, às vezes eu vi um cristão lá, um crente ruim. Existe crente ruim? Tem crente ruim, né? Tem. Tem crente ruim. Tem. Tem um crente ruim lá que eu falei, cara, se esse cara for salvo, meu irmão, o negócio vai estar lotado lá, cara. Se esse cara... Só porque ele fez a confissão, o camarada já está lá. Então a gente vê as coisas acontecerem de uma forma... O camarada não caminha como quem tem a fé. Mas isso aí é o batismo de João Batista, o batismo do arrependimento. Tem o batismo do Espírito Santo. Essa é uma diferença... É, Berge, mas tem gente que vai para o inferno pensando que vai para o céu? Existe esse tipo de ser humano também? Ah, tem. Jesus conta uma história de que tinha gente que até expulsava demônios, falava em língua estranha, falava, fazia um monte de coisa. Aí é engraçado que... Eu imagino o seguinte, esse grupo chegando para Jesus, ele lá no trono, eu estou botando o trono na história, ele lá sentado, e aí o pessoal já animado, pensando, a gente fez um monte de coisa. E é interessante que chega um outro grupo, que ele fala, vinde benditos o meu pai. Mas por que vinde? Não, porque eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber. Eles nem sabiam o que estava fazendo. Aí Jesus fala, mas quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Eles nem sabiam... Era tão natural, né? Que o ato de fazer o bem ao próximo era um ato salvífico da própria vida. Isso é muito louco. Quando ele fala que se você ama o próximo, você ama a Deus, e se você não ama o próximo, você não ama a Deus, se você professa que ama a Deus e não consegue amar o próximo, está aí a resposta. O nosso amor, ele é medido pelo que nós fazemos aqui. Eu não posso apenas dizer, Deus, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, e ver o próximo passar as lutas, as dificuldades, humilhar, fazer mal, e querer ter a audácia de entender que o que eu sinto por Deus é um amor. Impossível. E há aquele que ama o próximo e consegue assim representar o amor de Deus nele, mesmo sem ter professado. Eu acho interessante que na parábola do bom samaritano, a pergunta inicial daquele mestre da lei é, mestre, e a vida eterna, como é que fica? E Jesus resume a vida eterna à boa ação de um samaritano ajudando um cara que estava necessitado. E aí Jesus termina dizendo, quem é o próximo? Porque a pergunta inicial não era sobre ajuda, não era sobre ação social, era sobre vida eterna. Jesus resume a vida eterna a uma ação. Será que então os espíritos estão com razão? Eles têm muitas razões. Muitas razões. Não há salvação sem caridade? Não, aí é uma questão... Sem dúvida nenhuma, eles estão equivocados. Eles estão equivocados sobre determinar que é o único fator de salvação. Mas esse texto fala sobre isso. Até porque para eles não há salvação. Mas ele fala sobre a... Para eles não existe salvação. Então, mas a salvação... Na palavra, na verdade. Então, mas a salvação é produto de uma consciência ou de uma ação? Porque se é produto do que você entende, a gente complica. Porque Jesus não fala, olha, o cara que foi ajudado, o bom samaritano, ele refletiu teologicamente. Ele só agiu. Olha, essa semana, tem 15 dias. Ele só agiu. Mas o programa aí, a ação precisa de uma inferência. Ele pensou em algo para poder ter a boa ação, ao amor, ao próximo. Isso é uma interpretação, isso não está no texto, isso. Sim, mas eu estou falando de qualquer ser humano que faz uma ação, ele antes pensou em algo. Não num benefício próprio. Dizem, não, vou fazer para ter, não. É natural, por exemplo, vou fazer o bem. Você chega a essa conclusão, você fez uma inferência para ir, daí a gente se compadecer. Então o julgamento vai ser pela maneira de entendimento? Sem sobra de dúvida, não. Ou pela motivação. Porque eu acredito que você lê de outras ações. Olha só, há 15 dias atrás, a gente tem muitas motivações. Há 15 dias atrás... Por exemplo, nem sempre a gente quer fazer um gabinete. Nem sempre a gente quer ir para a igreja. Mas eu vou. Será que aquele é meu... Eu vou julgar essa minha má motivação? O Armando quer falar, mas eu vou falar aqui. Olha, há 15 dias atrás, vamos falar um caso prático aqui para vocês entenderem. Eu fui levar doações para um lar chamado Maria de Lourdes, aqui na Taquara, aqui próximo. E lá tem 25... Não são mais crianças, e tem 10 que são crianças. A dona desse lar adotou essas 25, porque assim que atinge a maioridade, os pais não querem, ela acaba adotando. E eles precisam demais de doações. Cheguei lá, quando eu vi, comecei a chorar, porque eu vi a simplicidade do lugar, mas o amor, como eles cuidam. Tem uma criança lá, eu te falei disso no dia que nós estávamos no treinamento, a cabeça da criança com hidrocefalia, não é mais criança, ela está lá há 14 anos, ela tem 18. Não é exagero, vão lá, levem doações, não vão só para olhar a cabeça dessa criança, desse tamanho. É algo assustador. Ela falou, você viu a criança, eu tinha visto tudo, não estava com coragem. Eu saí de lá chorando, levei as doações. Não tinha um evangélico participando com doações constantes, voluntários, e ela falou assim, esse rapaz aqui, ele tem 14 anos que vem aqui. Ele veio num sábado trazer doações, gostou e nunca mais deixou de vir, toda semana ele vem. Eu fiquei curioso, qual a sua religião? Sou espírita. Então, eu não consigo conceber uma igreja tão rica, bilionária, que os últimos estudos apontam que são 60 bilhões de anos de arrecadação no Brasil, não agindo. E aí você fala, mas a minha igreja faz, usa 1% daquilo que ela arrecada. Aquela mulher ali, ela não precisa de uma estrutura bonita, ela só precisa de comida todo dia, de fralda, de triângulo ortopédico, de cama, de pessoas ali. E não tem um evangelho, porque nós não somos ensinados a fazer pelo próximo. Nós somos ensinados a juntar e amontoar aquilo que a traça e a ferrugem destrói. Essa construção. para um break, depois passo para o pastor que estava segurando aqui o rolo, é como diz os pentecostais, né? Vamos para um break, um rápido intervalo, tem mais um bloco aí, não sai daí, que vamos finalizar com chave de ouro. Antenados, volta já, já. Antenados, está de volta aqui para o quarto e último bloco, sempre orando pela sua vida, agradecendo muito a Deus pela sua presença, então nos ajude a divulgar no Instagram, no Facebook, no YouTube, chama seus amigos, diz que você assiste um programa muito abençoado, me mandou, foi ontem, hoje de manhã, um jovem falando, olha, pastor, o teu programa é um seminário para mim, aprendo diariamente, obrigado aí você que sempre está nos elogiando e crescendo conosco. Vamos lá, tem pouco tempo aqui, conversar aqui pelo pastor Armando, queria falar alguma coisa sobre o último bloco, eu queria falar assim, numa plataforma bastante humilde mesmo, sem falsa modéstia aqui, mas bastante humilde, é, o que nós estávamos colocando agora, eu vou voltar lá no Multiman, o Multiman dizia o seguinte, esse é o Multiman, não o Multiman, são duas diferentes, é o Multiman, o que ele dizia, o Yurga Multiman, o que ele diz, o que ele colocava, ele colocava o seguinte, olha só, a teologia reformada, ela soube construir bem o arquétipo da fé, essa coisa da fé, como uma interação humana e numa relação Deus e homem, ela está bem copilada ali, está bem consignada, a teologia católica também soube fazer as estruturas operacionais da ação do homem, inclusive na própria caridade, perfeito, só que o que está nos faltando, aí entra um pouco no que você falou, quando você tem, na verdade, não necessariamente a falência do cristianismo, mas o impacto à mensagem do cristianismo, a partir da primeira metade, início da segunda metade do século XX, e a primeira metade do século XX, o que ele diz, não, a gente tem que incentivar a questão da esperança, e a questão da esperança não está dentro da igreja, está na rua, eu preciso sair da igreja e ir para a rua. A grande questão é que nós temos uma construção cartesiana, nós separamos a coisa, então a gente acha que é divino eu estar de joelho orando ao Senhor, e não é divino eu estar lavando os pratos. A gente entende a vida em segmentos, quando, na verdade, a vida é única, dentro de uma estrutura única. Então, o estado do reino de Deus, ele não é, ele não é dividido porque eu doei algo, ou porque eu estou orando, ou porque eu estou dormindo. O reino de Deus é algo que nos é entregue a partir de Deus a nós. O que nós fazemos com isso, não nos vai comprovar ou não uma salvação, mas o exercício do reino faz bem, em primeiro lugar, a nós mesmos. Então, a satisfação em fazer o bem, não porque, ao fazer o bem, eu serei notado e escolhido diante de outros como sendo melhor do que o outro, essa satisfação, ela não existe, ela não pode existir, mas a satisfação de estar com o outro, entender o que é a vida no outro, perceber as questões mais profundas. Quer ver? Para que vocês tenham uma noção, hoje em dia, no cristianismo, o inferno tem mais valor do que Jesus Cristo nas pregações. Até porque o medo e a culpa é a base de tudo que se prega. Mas também, na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, fala-se muito sobre o inferno e negar a ele é negar um pouco a vida. Mas não é negar o inferno, não, não é nem negar o inferno, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é superar a linguagem do Evangelho a partir do inferno e trazer essa linguagem do Evangelho a partir da vida. Mas convenhamos também, a palavra, muitas igrejas, espero que nós, que os amados estão assistindo, falam muito mais sobre comportamento do que sobre graça, salvação e cruz. Exato. E essa questão que está sendo mais necessária. O que eu entendo aqui, a questão é não botar o inferno como centro da mensagem. Sim, sim, sim. Então, é igual falar para criança, a psicologia explica. como é que é? Terrorismo teológico. Terrorismo teológico. Então, você fala para a criança, não faz isso, é muito mais atrativo você dizer isso para você, mas para a criança o entendimento é outro. Se você diz, se você fizer de outra maneira, então você não usar o não. E o inferno, ele tem sido isso, ele tem sido motivação de culpa, medo, e as pessoas elas não querem mais ir para o céu por amor, elas não querem ir para o inferno. Então, a única salvação de não ir para o inferno é vamos para o céu. Mas o que eu pretendo colocar aqui como uma declaração do evangelho do reino, por exemplo, o seu caso, vou voltar lá, vou voltar um dia a surfar, se Deus quiser. Por exemplo, o seu caso no sentido positivo, você surfa, eu estava ouvindo, lá vai o pastor, não sei o que, mas a tua, a tua ação no meio de todos os surfistas é como um surfista. Você não está sendo aquele cara que está trazendo no lado esquerdo o pentateuco, no lado direito as boas-aventuranças, as pessoas precisam notar a diferença numa relação que o mundo não dá e que a igreja também não dá e que o reino nos proporciona. Eu posso trazer uma questão aqui que o papel da igreja é ir para o inferno, porque Jesus disse as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. O problema é que a gente tem três vias, o céu, a terra e o inferno. Só que a realidade é que quando Jesus apresenta o reino de Deus para quem estava possesso de espírito, para as mulheres, enfim, ele está trazendo o céu para a vida daquelas mulheres que estão vivendo o inferno aqui na terra. Essa é a realidade. então eu acho que quando a teologia a teologia protestante clássica ela trouxe uma boa contribuição isso é como pensar a fé como racionalizar a fé só que nós aqui no Brasil a gente tem uma grande dificuldade que a nossa formação básica é muito ruim então a reforma protestante ainda não chegou para nós a gente vive nessa dicotomia entre eu oro e vou para a igreja ou eu vou para a rua e luto por justiça. então assim o papel da igreja não é dar cesta básica o papel da igreja é pregoar um reino de justiça na sociedade então se você pode dar cesta básica e manter uma sociedade injusta e aí você cria na própria sociedade uma sensação de que você está fazendo o bem só que na verdade você não está cumprindo o propósito para o qual nós fomos chamados porque o reino de Deus é um reino de justiça e não de assistencialismo então assim a igreja existe para um propósito esse propósito só se encontra na Bíblia só para concluir até o que ele falou em Romanos em Romanos fala que nós só vamos ter as ações de acordo com Cristo após fomos alcançados pela salvação ou seja somos salvos mediante a fé partindo daí que vamos às ações semelhantes de Cristo maravilha pastores quero agradecer muitíssimo a Deus pela presença de vocês obrigado Brasil obrigado você que me ouve que Deus te abençoe um beijo grande e até a próxima e eu preciso Deus da minha vida fica comigo só sua casa mora em mim deixa eu te dizer o que eu preciso pai 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 pai